E já começa, gente, com um caso assustador de parricídio ocorrido ontem no Piauí. A criminalidade e a falta de amor à vida é tão grande que as famílias estão sendo destruídas pela violência. Em autos, a 38 quilômetros de Terezina, um criminoso chamado Carlos Henrique espancou e esfaqueou o próprio pai. O pai, identificado somente como Raimundo, após uma discussão na casa dessa vítima. Segundo a polícia militar, o agressor afirmou que o pai bateu a cabeça no chão após ser empurrado. Agora eu pergunto, vocês acham que esse monstro se arrependeu de ter matado o seu Raimundo? Eu duvido, viu? Sabe por quê? Porque Carlos Henrique foi flagrado, bem sereno, viu? Tranquilo, tomando um banho no posto de gasolina e limpando a roupa banhada pelo sangue do próprio pai. Olha só que situação! Arrependimento ele não sentiu. Mas ficar preso, ele também não queria, né? Tanto que ele correu para uma parada de ônibus nessa tentativa de fugir. Por sorte, populares reconheceram o criminoso e acionaram a polícia. Mais informações a partir de agora com ele, o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, agora na tela do Balanço Geral. Amanhã. Um homicídio registrado na cidade de Altos, mais precisamente no bairro Maravilha. Segundo as informações, um pai e um filho teriam entrado em uma discussão. Discussão essa que acabou com o pai tendo a sua vida ceifada. As informações preliminares que a vítima identificada como Raimundo e o seu filho Carlos Henrique teriam discutido por bebidas alcoólicas. As brigas eram recorrentes. Segundo o Carlos Henrique, chegando até a central de flagrantes, ele informou para a nossa equipe que sim, o motivo da briga teria sido por cachaça. Aos policiais militares do vigésimo primeiro batalhão, ele informou que durante a discussão teria empurrado o seu pai, aonde teria ocasionado esta triste situação, aonde seu pai veio a óbito. A soldado Vanessa conversou com a nossa equipe e contou detalhes desta situação. Ele foi encontrado pela população numa parada de ônibus tentando fugir aqui para Terezinha. Ele ainda se encontrava com a faca utilizada no crime? Não, ele não foi encontrado, só que o celular na mão. Quando a população acionou, a polícia, chegamos ao local, a vítima já se encontrava morta e ele já tinha se evadido. Ele estava tentando pegar o ônibus na rodoviária, mas sem sucesso, e foi encontrado na BR. Com as palavras dele, eles tiveram uma discussão dentro de casa, e ele, o pai dele, foi para cima dele, numa tentativa de bater, e ele empurrou o pai dele, o pai dele caiu e bateu a cabeça no chão. O alto do som não indica que a possível causa de morte do pai dele foi estocamento. Ele já tinha registrado, né, o pai dele num boletim de ocorrência na delegacia, por ameaça, dizendo que o filho é ameaçado de matá-lo, e já era consumir a droga final. Na cidade, comoção total, um crime brutal, envolvendo uma briga familiar. O Carlos Henrique, ele já estava numa parada de ônibus. Minutos antes, ele ainda parou em um posto de gasolina, aonde o mesmo tomou um banho, muito provavelmente, para tirar todo o resquício de sangue que tinha pelas suas mãos. Porém, os populares lá na cidade de Autos viram o mesmo e informaram aos militares que conseguiram realizar a prisão em flagrante do elemento, o conduzindo para a central de flagrantes, agora onde ele fica à disposição da justiça. E é mais uma, que você acompanha pela gente, o Repórter Ponto 50, para a TV Antena 10. Está aí a informação para você, todo esse flagrante desse crime, um crime bárbaro. O laudo aponta que ele bateu no pai até a morte. Quanta violência, tamanha violência. E esse pai já havia informado a polícia a respeito dessa ameaça de morte. Partindo de um filho, chama-se parricídio, que é quando o filho mata um pai. E infelizmente, isso tem acontecido aqui no Piauí. É a violência familiar levando ao extremo. Filho matando o pai. Filho matando o pai. Filho matando o pai. Filho matando o pai. Filho matando o pai.